Música Governo ou família Matbiansira se que sai mater ruim nebe ocupa dala e a cemitério Santa Cruz ou de tal e a ossoário Dadaune, Governo liu-se autoridade município dili fofiarba companhia balum ou de constrói fatin ossoário e a cemitério público Santa Cruz ou de raimater ruim nebe ocupa dala e malau e a cemitério referente Ter-presidente autoridade município dili, Gregorio Saldanha Governo se coordena o família Matbiansira ou de que sai mater ruim nebe a coi iha dala e malau bamai ou de visita rata E a mi a reka taka bela na bolo familia sirma itu ramutu koliar nona sirian uin E a mi proponha menea solução perunei kita resolve e ta fornui honra, a gloria, a gloria, a matbihança, a belita samanete samanete A urieta fa'n, unu, ta' ma situa'n rumo, desa que va panne tempo E ta'n, e a familia sirma, mate, iha, paten la aqo, ente si er poli, raccobber, raccobber, raccobber e raccobber a la aq. Entrões la bene, eh? E rui n'te ta'go suare, né desa que las patfombe a ita Desa que as malar ne tempo, a suare i via Va panne tempo, a suare i via Agora ma saare i la suare potida, porque i ten que, i ten que considera, filosofiare Que, padruma, ho sempre polia, rai klot, rai lamenta e ma aumenta Rai kikua ainda, em ma lamenta, em ma te bebek Em ma te bebek, em ma te bebek Tareli, tu puxi 2009, tu, agora, uluqnikala, i tenei, em ma ke 600, 700 mil day Agora, juta de racion, né? Um milhão, mais de um milhão Portanto, ni aumenta em ma casa E tenei, suburloz, né? Aumenta em ma casa Entrões, para embaracar demais, fatigloz e ente a resolvença Mas, tenei, alo, o arrenamento, fale Fui, te sai, e, gui, insira, rai o nai E tenei, alo, o, o, o respeito, vai fatiglo E tenei, preparan os usuari, né? Tamba, os usuari, las patfombe a ita Desa que as malar ne tempo, ia a ona Va panne tempo, ia, agora, rai o nai Tenei, buka, nes solução, para, haló, tenei ma lucire E tenei, tenei, rati senhala, né? Cama, rai o nai Gregor, saldanya, musisplika, da daune, Kompanya Balung, Haluantan, Semitire Repubblico Santa Cruz, nune, bele, fuese, pasu, Ba, emma, bele, lao, ho, divizita rate Rai o nai, rai o nai, rai o nai Rai o nai, rai o nai, rai o nai Rai o nai, rai o nai, rai o nai, rai o nai Rai o nai, rai o nai, rai o nai Rai o nai, rai o nai, rai o nai Rai o nai, rai o nai, rai o nai Rai o nai, rai o nai, rai o nai 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 Rai o nai, rai o nai, rai o nai 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 não é que o tuc, ou de Hacuai Mataisin, tambem espaço, lá suficientes, ou não. Abraão, Gabriel, Rafael do Jairz, ZMN.